Olá vamos para nossa aula de step esse é o canal Tatiana Trevi no YouTube eu sou o professor Anderson Bandeira vamos começar com o aquecimento para você que nunca fez aula de step observe bem ao subir e descer da plataforma o pé estará apoiado todo em cima da plataforma tá bom vamos aquecer isso transfere o corpo de um lado para o outro só toca no chão pontinha do pé isso mais só o quadro e desce vai e aí estão preparados segura um pouquinho ó transfere agora sobe ó sobe tudo isso vem comigo toca o pé no step direito esquerdo direito esquerdo vai estamos só aquecendo hein quem toca um toca dois vai lá dois mais agora na virada vamos subir na plataforma e chutar foi isso continua chuta baixinho não precisa subir muita perna 3 2 agora puxa o pézinho no bumbum ó isso flexão no joelho e aí e aí sobe só um joelho ó pontinha do pé para baixo o pé todo em cima da plataforma observe os movimentos ó utilize os braços tronco firme respiração mais mais estamos só aquecendo agora faz joelho triplo ó 3 2 1 pro outro lado mais continua continua 6 2 1 mais agora depois do joelho vamos inserir dois básicos sobe e desce ó sobe sobe e desce e desce dois joelhos três joelhos dois básicos vamos lá três joelhos essa sequência de três joelhos e dois básicos a gente vai começar o primeiro bloco com ela tá triplo básico 2 continua nos três joelhos e observa dois joelhos básico 2 continua nos três joelhos continua nos três joelhos 2 1 eu tirei um joelho só tô fazendo um joelho no final 1 2 só um no final de novo você já pode ir comigo base bora vem 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 pisa 2 1 2 sobe os joelhos base mais mais uma vez continua e observa básico uma vez vai o mesmo pé que pisa em cima do step pisa atrás vem step frente joelho básico tranquilinho mais uma vez todo mundo tá acertando agora chuta comigo uhuuu essa aula tá muito boa hein vamos repetir vamos repetir 4 3 2 vem frente trás joelho base mais uma vez frente trás joelho base de novo frente trás joelho joelho de novo presta atenção olha aqui o frente e trás frente trás e aí quer tentar vem comigo ó frente vai lá atrás sobe no joelho quando voltar não precisa parar é direto centro frente lá atrás joelho básico só mais uma vai eita quem não conseguir girar continua no frente e trás chuta é uma opção tá uhuuu todo mundo em casa comemorando esse ano de aulas maravilhosas de muita vitória muita saúde chuta chuta ei presta atenção vamos fazer a mesma coisa e agora eu vou mexer um pouquinho nos dois básicos puxa atrás ei ei primeiro bloco já tá indo bem hein quatro três conta em casa dois um começou básico ó seis cinco quatro três dois um vem é só marchar seis em cima do step seis cinco quatro três dois um comigo joelho marcha seis vem 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 marcha seis abre um pouquinho a perna ó vem marcha seis desceu de novo marcha seis de novo uh viu que eu fiz no lugar da marcha é só puxar uma duas desci foi mais uma vez a perna que sobe é a primeira que puxa chuta comigo vai uh ai que aula boa todo mundo comigo vamos fazer mais uma vez gira joelho sobe puxa uma e outra e desce tá muito fácil só toca em cima só toca agora agora toca no chão quando eu disser já a gente começa tá o bloco quatro três dois e começa tudo uh joelho de novo mais uma tá lindo vamos aumentar sobe e puxa chuta quatro 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 três dois um e começa tudo oi 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 puxa chuta quatro três dois um começa marcha oito oi chuta só dois agora isso começa tudo oi puxa marcha oito quatro três dois um chuta dois e começa puxa marcha oito chuta chuta de novo ai 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 vem puxou 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 marcha oito chuta tá vendo que eu tô me posicionando lateral lateral é uma direção que eu quero que vocês venham comigo ó seis quatro cinco seis sete oito é a mesma direção para quando eu chegar começa ó vai lá marcha já chuta aqui de novo de novo ei puxa em cima tá muito fácil marcha vai oito sete seis cinco quatro três dois um de novo presta atenção nessa marcha o que eu vou fazer sete seis cinco quatro três dois um com calma não precisa de pressa foi uhuuu vai vai chuta uhuuu vai 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 puxa atrás foi chuta se você não quiser dar a voltinha continua no chute se você não quiser dar a voltinha marcha no seu lugar marcha no local é o mesmo tempo começa comigo vem foi ai puxa dois vai pra lá vai dá uma voltinha pela frente do step agora no lugar do chute é só tocar no chão foi eu tirei os dois chutes agora pra finalizar o primeiro bloco vem comigo oito sete seis cinco quatro três dois um agacha agacha agora só chuta vamos fazer primeiro bloco primeiro bloco quatro vezes seguida direto sem parar primeiro bloco já foi começa vai joelho puxa puxou puxou a voltinha agacha agacha tchá outro lado começa joelho sobe e puxa da volta agacha vai ai chuta de novo vai joelho vai sobe e puxa dá a voltinha agacha agacha ei vem comigo mais uma só mais uma só mais uma só mais uma chuta uuuh primeiro bloco foi vamos para o segundo bloco prepara prepara quatro três dois só um joelho vamos começar o segundo bloco quatro três o segundo bloco um joelho sobe três vasos três dois um um joelho três dois e um um joelho básico três dois e um um joelho três dois um de novo três dois um um joelho pisa só um pisa dois e um básico um joelho pisa um um joelho pisa um pisa um vira de costa toca o pé no step básico quando volta joelho pisa um pisa um de costa pisei volta base joelho e aí conseguiram fazer só muito fácil chuta ai 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 meu deus Anderson você tá girando muito não é só virar um pouquinho de costa e pisar no step quando volta sobe no base conta comigo e repete segundo bloco vai dois 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 vamos lá começar virou básico joelho pisa uma virou básico de novo uma toca volta básico joelho pisa uma toca volta básico de novo uma uma toca básico chuta quatro quatro três vamos lá não para não para com essa um joelho pisa uma virou e toca básico chuta quatro três dois e um começa no joelho pisa uma toca de costa volta e base chuta dois acha oito no final agora acrescenta a marcha começa no chão de novo chuta dois chuta dois marcha essa marcha aqui vai ser mudada presta atenção foi tudo chuta dois marcha e observe começa pisa pisa tchau 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 foi 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 vem de novo vem de novo bora pisou voltou básico chuta dois aqui ó pisa mais uma mais uma chuta dois chuta dois então agora só chuta foi tá lindo tá lindo já foi o primeiro e o segundo bloco né vamos fazer os dois vamos relembrar primeiro primeiro depois o segundo quatro Três Dois Começa com o primeiro, vai, gira Joelho sobe Sobe em cima da plataforma e puxa Dá a voltinha, vai Engaça De novo, de novo, primeiro Sobe na plataforma e puxa Volta Engaça E agora chuta Segundo bloco Vocês já sabem Um joelho somente Pisa um Vira de costa, toca no step Quando voltar, básico Chuta dois E Ambo no chão, um lado e do outro Esse é o segundo bloco Vamos relembrar o segundo Vai, um joelho Uma Toca e volta Básico Chuta dois Ue Ambo no chão De novo, um joelho Pisa um lá Toca e volta Básico Chuta dois Mambo no chão Mambo no chão Ai, ai, ai De novo, vai Chuta Mambo De novo, de novo Chuta, chuta Ambo no chão Ambo no chão Agora só chuta pra mim Tá tudo ok aí Agora vamos fazer uma brincadeira com os dois Primeiro e segundo Bloco Eu quero só que você toque o pé no chão Vai Joga, joga E ai Vocês vão entrar na brincadeira pra misturar os dois Puxa atrás Ai Vai já começar Vai já começar Toca em cima Toca e volta Do it Do it Vai ser assim Vai ser assim Fecha atenção Vamos começar com o primeiro E vamos para o segundo Aí depois Segundo E primeiro Começa Primeiro Gira Joelho Sobe e puxa Agacha E já vai pro segundo Vou aí Um Virou e toca Básico Chuta dois Ambo no chão De novo Segundo Um joelho Aí Eita Básico Chuta dois Ambo no chão Primeiro Primeiro Girou Joelho Sobe e puxa A voltinha Caixa Só chuta Vamos repetir de novo Primeiro com lado Segundo Segundo e primeiro Começa Primeiro Vai Puxa Volta Tá muito fácil Segundo Um joelho Pisa Vira e toca Básico Chuta De novo De novo Segundo Vem Chuta dois Ambo no chão Finaliza com o primeiro Vai Volta Volta Agacha Agora só chuta Comemora que acertou Vou Eu quero mais uma vez Só pra confirmar que vocês acertaram Puxa atrás Só pra finalizar Toca no chão Toca e volta É agora hein Prepara Quatro Três Dois Primeiríssimo Vai Tá muito bom Agora o tom matizou Agora ninguém erra mais Agacha Do outro lado Já entra no segundo Um Virou Pisou Olha o básico Chuta Dois Ambo no chão De novo Segundo Shuta 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 Primeríssimo Vai Shuta E aí Acertaram Show de bola Vai baixando a frequência Vai respirando fundo E toca o pé no step Só em cima Isso Mais Fica no step touch Respira Solta Solta o ar Mais uma vez Chegamos ao final da aula Espero que vocês tenham gostado Sobe na plataforma pra mim Essa aula maravilhosa Se você não acertou tudo Continua treinando Continua fazendo ela Que você vai acertar Quero os comentários Os feedbacks Tudo Canal Tatiana Crevia Desce a panturrilha Alonga bem Desce o calcanhar Alonga bem a panturrilha Arredonda as costas Trocou E Aula maravilhosa Um mês Estar com vocês Mais um mês Desce o Triombo Obrigado E até a próxima E até a próxima